Aqui ó gente, ó Ó gente, ó gente, ó Minha irmã tá mandando aqui, ó Aqui desse prédio Ai, que beleza, hein É pertinho do shopping Chegando no shopping bar, pessoal Ainda bem que os bancos Acabaram a greve Voltaram, né É Eu vou ter que ir no banco do Brasil Agora quando? A greve acabou? Acabou O banco do Brasil também? O cachorrona? Eu soube que acabou tudo Aqui é o chame-chame Tudo isso, chame, 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 gente Uma praça nova, rapaz Cadê a praça nova? Vamos filmar aí Ai, João Henrique Essa foi a reforma que João Henrique fez Pra se reeleger E infelizmente Os saterapolitanos acreditaram E reelegeram ele E reelegemos ele Aí se tornou mais quatro anos de treva Salvador está acabada Isso, dois gente assim Que seja jornalista Gostou? Gostou da imponação da voz? Impona? Isso é clássico Você tinha que dar um errinho Porra, falei tudo tão direitinho Parece até que ensaiei em casa, minha porra Olha lá, menina com sombra e a obra Ao menos ela está preparada e nós não Você sabia que eu tirei a carteira? Motorista 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 Tirei em janeiro Olha aí, filho Na melhor hora Você sai O que? Na barraquinha? Porra, aqui é o ponto de ônibus, gente A treva de Salvador É um ponto de ônibus Uma passarela A passarela também não é um lagartinho, não E aqui é a entrada do shopping Então, desliguei Desliga aqui Quando chega tem que desligar Porque é um perigo Então, desliguei